Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da costura Brasil Marquete. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar especificamente de um problema que incomoda muita gente, mas é muito fácil de resolver. Chegou essa máquina aqui, uma cobertura, e essa cobertura aqui veio com um problema gravíssimo. Vem mais para cá, Gustavo, vamos mostrar um pouquinho aqui. Dá uma olhada nesse ponto. Não é nenhum ponto, né? Enfim, ela veio principalmente com isso e também o ponto falhando. Nós vamos falar hoje especificamente desse problema aqui, tá? Mas não esqueça, quem está nos ouvindo aí, curta o nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho que você vai receber várias e várias outras dicas de como você pode fazer para regular a sua máquina e evitar, de repente, de estar chamando o mecânico por coisas tão simples igual essa que você vai ver nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, nós fizemos o quê? Veio também uma peça, né? Como vocês podem ver, a linha aqui é muito na mesma cor do tecido, é dificultoso para perceber, mas o que acontece? Dá de ver que o ponto, olha só, ele fica aberto, apertado, aberto, apertado. Aí o que acontece? Em alguns lugares falha e aqui nem se fala, né? Aqui totalmente aberto. O que acontece? Como você pode ver, eu vou fazer aqui um movimento de levantar o calcador. Eu estou pisando lá no pedal para levantar o pezinho da máquina, o calcador, certo? Quando eu ergo o calcador, automaticamente vai abrir os tensores. O que são os tensores que a gente fala? Toda essa peça aqui onde a linha passa por dentro, tem os pratinhos, tem o copinho, tem, enfim, as molinhas aqui dentro. O que acontece? Como você pode ver, essa peça aqui se movimenta e faz a abertura dos tensores. Por que abre os tensores? Para aliviar o peso, para você conseguir tirar a peça de baixo. Porque senão você iria puxar aqui atrás e ia arrebentar toda vez a linha. Então, por isso que tem que abrir. O que acontece? Algumas vezes a correntinha está um pouco alta, nós vamos falar dela já. E algumas vezes a mola não está puxando de volta essa peça aqui. E se ela ficar acionada, nós vamos fazer um vídeo costurando, você vai perceber que o ponto fica daquela forma totalmente aberta, certo? Então, o que acontece? Primeira coisa que nós vamos ter que observar é se está voltando. Olha, eu estou pisando no calcador, soltando. Então, nós percebemos que está ok, está perfeito. Está fazendo a volta como tem que ser. Ah, mas e se não estiver fazendo? A primeira coisa que você vai trocar, vou pegar a pinça aqui, para conseguir exemplificar bem. Está vendo essa mola aqui? Olha, consegue ver bem essa molinha aqui, tá? Você vai substituir ela. Por quê? Às vezes essa mola já está cansada e daí não consegue puxar de volta essa peça aqui e ele acaba ficando o tensor aberto, certo? Ok. Como eu sei que a molinha está boa e está voltando, qual é o outro problema que pode estar ocasionando para esse ponto que está ficando aberto? Eu estar ficando levemente com o pé acionando o calcador. Então, olha só. Eu vim aqui. O que eu fiz? Eu abaixei um pouquinho, soltando a correntinha. Vim aqui em cima, minha correntinha tem uma folga. Eu fiz isso aqui, simplesmente eu puxei alguns anelzinhos desse aqui para cima. Então, o meu pedal estava assim, como eu coloquei agora, totalmente erguido. Quando a costureira fica, com certeza sem querer, com o pé levemente apoiado aqui, o que eu tenho? Olha aqui. Vamos lá. Olha aqui. Levemente encostado, já está aberto os meus tensores. E o que vai acontecer? Vai soltar o ponto. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, então, e botei. Vamos fazer de novo. Um pouquinho para cima, deixando o pedal um pouquinho mais baixo. Para que quando a costureira descansa o pé, enquanto está acelerando, automaticamente ela não acabe abrindo os tensores. Certo? Então, vamos lá. Fazendo isso, eu vou dar o exemplo agora na prática, para vocês verem o que acontece com o meu ponto. Tem um tecido preto aqui, para conseguir visualizar bem. Vamos ligar a máquina. Agora, eu vou deixar o meu pé fora, no primeiro momento. E vou fazer uma metade da costura. Certo? Vamos lá. Vou botar esse fiozinho que ficou aqui. Tranquilo. Isso. Ficou o fiozinho engatado, mas tranquilo. Olha só. Um ponto espetacular. Perfeito. Agora, eu vou fazer o que? Eu vou simular, deixando o meu pé encostado no calcador, que vai acontecer o que? Que vai acontecer de deixar os nossos tensores abertos. Aí, vamos fazer um teste aqui. Ah, mas daí o pé fica erguido? Não. Ele vai ficar abaixado, porque eu estou com o pé levemente pesado no calcador. Mas, esse levemente já chega para acabar abrindo o tensor e criando um ponto bem feio. Olha só. Tirei fora aqui. Até aqui, eu acabei vindo sem levantar, sem pisar lá no calcador. E esse último pedacinho aqui, eu acabei pisando um pouquinho no calcador. Olha só o ponto. Então, é isso que muito acontece. Aí, o que acontece? Ah, mas eu estava costurando e a minha máquina, ela, às vezes, dá uma falhadinha, mas não pode ser de encostar o pé no calcador. Pode, porque, às vezes, você não percebe, porque, no meio da costura, o pé da gente vai, durante o dia todo, o trabalho, vai ficando mais cansado. Quando o calcador está muito para cima, eu, sem querer, eu deixo o meu pé solto lá. E tem máquina que é muito sensível e acaba abrindo, e a pessoa nem percebe. E aí, o que acontece? Às vezes, é só aquela pegadinha. Olha só. Eu dei uma pisadinha lá, bem de leve. Olha o que aconteceu com o nosso ponto. E depois, eu só tirei o pé. Olha só, a perfeição. Ou seja, isso aqui é um problema muito simples de resolver, que você mesmo pode resolver. Não precisa chamar o mecânico, mas muita gente não sabe e acaba chamando o mecânico para tentar resolver esse problema. Certo? Então, o que agora a gente vai fazer? Fazer uma barra inteira. Já tem um lado feito. Já temos que ir mostrando antes. Nós melhoramos um pouquinho a nossa luz aqui, para conseguir perceber melhor. O ponto totalmente aberto na guia de dentro. E agora, vamos ver como é que vai ficar o nosso ponto aqui, fazendo uma outra barra aqui. Lembrando que isso aqui é aquele tecido de uniforme estolado. Tem tudo que acontece bastante, esquentar a agulha e tem vários outros problemas. Então, olha só. Qualidade. Um ponto perfeito. Bonito, inclusive. Então, aqui está o comparativo. Vai perceber bem o vídeo. Olha só que ponto horroroso. Totalmente aberto. Vamos lá? Então, é isso aí. Aqui está uma dica fundamental. Acontece muito, muito, muito. Sempre tomar esse cuidado. Outra coisa que pode acontecer é a correntinha engatar em algum lugar. Então, olha sempre se a correntinha está passando, desde aqui de cima, de onde faz o levantamento do pedal, até lá embaixo, bem certinho, sem ficar engatando em local nenhum. Porque também pode estar ocasionando esse problema de deixar o tensor aberto. Então, a dica de hoje é essa. Se a tua máquina está ficando com um ponto diferente, esquisito, às vezes falha um pouquinho porque parece que o ponto ficou aberto, está aí uma grande dica que você tem que olhar antes de qualquer coisa para você tentar resolver esse problema. E não esqueça de novo, dá aquela força para a gente, se inscreve no canal e venha fazer parte também das pessoas que acompanham o nosso trabalho totalmente gratuito que vai, com certeza, fazer com que você melhore a cada dia o seu desempenho com relação à manutenção da sua máquina de estudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí